Amigos do Grupo Liberdade de Comunicação, nós estamos aqui na direção do Hospital José Maria Filomeno Gomes, onde que, na verdade, eu gosto de ter sempre esse contato com o diretor João Carlos, para saber, na verdade, como está a situação, seja na questão do atendimento, seja na questão da demanda diária, dos casos que ocorrem aqui nesse hospital, mas, acima de tudo, sobre a questão do atendimento ao Covid, João Carlos, o que podemos relatar? Bom dia. Bom dia, Chico Neto, bom dia a todos os telespectadores, internautas, ouvintes, meu amigo Alex Montenegro, guerreiro, né, está se recuperando 100%, graças a Deus. Chico Neto, é mais uma vez um prazer a gente poder esclarecer a nossa população de como está o nosso atendimento no hospital, como é que está a questão do caso do Covid, né, mais uma vez com você aqui, esperamos poder esclarecer a população, absorva bem essas informações. João Carlos, na Rádio Pião, que eu digo assim, nas redes sociais, comentam-se que o aumento é grande, não só em Pacajus, mas como também em Horizonte, inclusive até, repito, a gente, nós iremos fazer uma matéria amanhã com o secretário de Saúde do município de Horizonte, porque lá também aumenta em três dias 70 e poucos casos da Covid, como é que está a situação em Pacajus, João? Está semelhante, a gente pegar o relatório nosso do dia 7 para o dia 9, que foi ontem também, está de 70 a 80 casos também confirmados nesse mesmo período, pelo nosso relatório da secretaria, entre o hospital e PSF, certo? Também vem se mantendo. A gente sente aqui no hospital, no nosso dia a dia, muita consulta com os pacientes com síndromes gripais, né, que deu um síndromes gripais e refere-se pelo protocolo como Covid, até a prova ser contrária, ele é suspeito, quando sai o exame confirma, Covid ou não Covid, mas até isso ele é suspeito Covid, o protocolo do Ministério da Saúde, o protocolo mundial da OMS é tratar como Covid. João Carlos, eu te pergunto, como é que está a questão das internações aqui nesse hospital, sobre a questão do Covid, temos muitos pacientes internados? Chico Neto, do final de semana para cá, voltou a nossa demanda alta de pacientes internos. Chegamos a ter até oito pacientes internados por Covid, fazia muito tempo, muitos meses que nós não tínhamos essa quantidade de pacientes internos, hoje nós estamos com cinco, desses cinco, três estão na central esperando transferências, certo? Porque são casos que requerem mais um pouco de atenção, não é que estão em eminência, entubado não, mas requer mais atenção, às vezes a gente bota, porque requer mais um tipo de especialidade, que é o qual não temos no hospital, nos nossos tipos aqui da nossa região, né? E a gente, por segurança e mais cuidado ao paciente, a gente regula, para poder ter um atendimento melhor. Olha, quando se diga, a gente faz questão até mesmo para alertar, né? Esse informativo é importante, minha gente. Tem muita gente que acha que a Covid já foi embora, a Covid não existe mais, a Covid só irá desaparecer do nosso meio quando tiver vacina, viu? Chico Neto, ela está mais presente do que nunca. Os índices hoje comparados estão ao nosso período de pico de uns meses atrás, está semelhante aos períodos de pico, entendeu? Não está ainda em internamento, graças a Deus, mas em termos de consulta, em termos de notificações, está semelhante aos meses que nós tínhamos, os índices mais altos. Agora sim, o que tem melhorado? Por ser uma doença nova, que os médicos não conheciam ainda, o começo foi muito sacrificante, mas hoje não. Com erros e acertos, os protocolos estão melhores, as internações, os óbitos estão mais reduzidos. Reduziram os óbitos, as internações, não foi tanto, porque diminuiu, porque os tratamentos melhoraram. As técnicas usadas foram se aprimorando. Isso não deu certo, isso deu, então fica com o que dá certo, tira aquilo que não deu. E nessa filtragem, tem sido, os resultados têm sido melhores, Chiquinho. Tudo isso foi aprendido, vamos dizer, na prática. E no sacrifício de muitas vidas. Pode ter certeza disso. Isso valeu muitas vidas perdidas nesse aprendizado, Chiquinho. Então, cara, eu te pergunto até em que ponto é verdade a questão da reinfecção. Da reinfecção, de que muita gente acha, ah, eu já tive, eu não vou ter mais. Em relação à reinfecção, o que a gente pode dizer de casos que nós presenciamos, a gente, cientificamente, não sabe se é uma reinfecção de fato. Mas os testes, principalmente o SUAB, que é aquele teste mais confiável, nós temos aqui casos de funcionário nosso que já deu o SUAB positivo, duas vezes, três vezes. Aí saber se é um caso novo de cada teste desse, se é uma coisa ou ainda é um resquício da primeira infecção. Isso aí é o que falta literatura ainda, médica, comprovar. Mas nós já tivemos aqui pacientes que tiveram COVID confirmado em agosto, fez o teste de novo, exemplo, em setembro, deu positivo e foi de novo, fez agora positivo e foi de novo. Entendeu? Quer dizer, mas tem pessoas, tudo depende também do sistema imunológico de cada um, né? Tem pessoas que têm a primeira vez e simplesmente se abalam de tal forma que, por muitas vezes, perde a vida. Exatamente. Aí, Chiquinho, essa reinfecção é ruim dizer-se com uma certeza, porque se você vê nos casos mundiais, eles calculam um índice muito pequeno e essa pequena ideia é questionável porque eles não chegaram a um consenso ainda. Mas que os testes realmente estão dando, alguns testes positivos de novo, estão. Isso aí é fato. Olha, é importante se frisar também que cada um possa fazer a sua parte, né, gente? Acho que a gente ainda observa nas ruas, né, onde nós andamos, realizamos matérias, o pessoal sem máscara, o pessoal, né, completamente da forma do, no linguajar popular, disperso, né? A gente nota que a pessoa não está acreditando que a COVID ainda está no nosso meio. Não queira pagar um preço muito alto por isso não, você pode pagar com a sua própria vida, né, Júlio? É, e mais uma vez, toda a vida a gente relata isso. Você é prova disso, teve pessoas próximas a você com situações muito graves e a gente só sente a seriedade quando acontece com alguém muito próximo da gente. Enquanto não acontece, se trata como conversa de televisão, conversa de jornal. Mas quando chega no nosso ambiente de relacionamento, você sente a gravidade e sente como uma coisa séria. Por isso que a gente espera, não vamos esperar que isso aconteça no seu ambiente. Se trate, corrija aquelas pessoas que estão próximas a você para que usem a máscara, tome os cuidados de higienização, lavar as mãos, usar o álcool em gel quando tiver ambientes externos. E cuidado, Chiquinho, cuidado. E outra coisa, pessoal, sentiu alguns sintomas, vá ao posto de saúde, se for sintoma leve, se for uma dificuldade de respiração, alguma coisa mais grave, venha ao hospital. Não corram todo mundo para o hospital, porque vai dar uma situação de aglomeração, situação de congestionamento, de atendimento, e você tira a qualidade do atendimento para quem realmente necessita da urgência. E você vai só gerar problemas, gerar insatisfação, porque você vai vir para o hospital para mostrar um exame, sujeito a se infectar, não que aqui esteja infecção, mas porque o ambiente, quem está suspeito vem. Por mais que a equipe se trate, que a higienização seja bem feita, mas o ambiente vai se tornar perigoso, vai se tornar insalubre para aquelas pessoas que vêm para fazer uma rotina que não é necessária. Entendeu? Troca de curativos, que é coisa de hospital, se for um horário que necessita, uma pessoa que tem um curativo de um corte que é trocado no PSF, por que eu vou vir trocar no hospital se o PSF funciona? Ah, mas lá está faltando material, um exemplo. Mas nós temos outras unidades. E comunique as coordenações que estão acontecendo isso, que muitas vezes não é. Às vezes pode ser que a pessoa ache o hospital mais perto e venha para o hospital, mas o risco também existe. Isso aí é fato. Afora a Covid, a questão do atendimento, hoje temos quantos médicos aqui na unidade? São três médicos na emergência, dois médicos na obstetrícia. Chiquinho, esse é o nosso padrão. Só temos, esse é o padrão, pode acontecer de ter dois quando nós temos alguma falta de algum médico. Aí não, aí fica dois no atendimento ou, entendeu? Mas quando a gente não consegue cobrir, porque você sabe que a dificuldade de médico é muito grande, mas a gente faz tudo para que essas falhas não aconteçam e quando aconteça não afete ao atendimento. A gente pede aos médicos que ficam no plantão para dar aquele gás a mais, né? Hoje, nosso problema hoje na unidade, nós estamos com problema desde domingo, é com, mais uma vez, um problema no nosso Rau-X, que é um equipamento que funciona 24 horas, Chico, né? Todos os equipamentos do hospital funcionam 24 horas. E são equipamentos eletrônicos. Eu vi até algumas pessoas questionando em rede social, como se no pacajinho o nosso equipamento não pudesse quebrar. Como se nós tivéssemos aqui 10, quebra um, liga o outro, bota no canto. A gente já disse mais de uma vez, isso não funciona assim. Já foi acionada a manutenção, já está sendo visto. É um equipamento que a gente não quer que pare de jeito nenhum, mas não depende da gente. Eu gosto de citar sempre um exemplo mostrando o que é peso município, o que é das outras unidades. A nossa parceira, grande parceira policlínica, está com vários, está com meses com o aparelho de endoscopia quebrado. E eu não vejo ninguém nas redes sociais falar do governo do estado, porque o aparelho de endoscopia está quebrado. E muitas vezes botam até culpa no município porque não conseguem marcar uma endoscopia, já que o aparelho da policlínica está quebrado. É mais fácil transferir para o município que é para o estado. Porque o estado não tem acesso a reclamar. Talvez a pessoa vá assim, vamos bem próximo daqui, vá na UPA. Tem uma determinada deficiência lá. Essa deficiência passa despercebida, mas se estiver aqui no hospital não passa. Não passa despercebida. Essa politização que acontece na administração de Pacaju, isso já diminuiu, mas ainda está muito intensa. O pessoal não entende isso. Aí a gente pede a compreensão, não é querer nosso, nem da gestão, nem do instituto, que esse problema se prolongue. Agora, a gente depende de manutenção, depende de peças. Mais uma vez, não são peças que se compram ali na esquina. Todas são peças de encomenda. São peças que vêm de fora, na maioria das vezes. Agora, a gente pede isso. Já está sendo providenciado, pede compreensão à população. Peçam que entendam que o mais rápido possível esse equipamento vai estar voltando à sua plenitude de atendimento. Então, daí, gente, é outra coisa também. O detalhe dos médicos. Um médico é um ser humano, como outro qualquer, vamos dizer assim, na questão de se contrair a doença. Se contrair não, de adquirir, ou melhor, a doença. E, acima de tudo, é um profissional. E, principalmente, por estar na linha de frente, aí é que se torna vulnerável mesmo. Ah, você imagina, é uma recepcionista de um hospital e um médico do hospital, um enfermeiro e um técnico. Você está em contato, 12 horas de um plantão, com pacientes. Tanto pacientes que vêm só para fazer um atendimento de um acidente, como pacientes com covid, não covid, com outras enfermidades infecciosas. A probabilidade dele adoecer, vamos dizer assim, em porcentagem, é 500 vezes maior do que uma pessoa que não está nesse ambiente. Porque esse ambiente dele é o do dia. E, muitas vezes, o cara tem plantão de 24 horas, convivendo com esse mesmo problema, que todos passam e você encontra de vez em quando. Você acha que o médico saindo daqui, ele vai para casa? Não, ele vai para outro hospital, né? Ele vai para outro hospital. Acho que a gente conta, a maioria dos profissionais médicos, a gente conta o dia que esses caras ou essas senhoras vão em casa. Porque é de um hospital para outro hospital, Chico Neto. Eu queria te agradecer pela entrevista. Acho assim, a gente vai para um hospital saber como é que está. Às vezes a gente encontra, eu vou dizer até assim, sem medo de ser feliz, um comentário maldoso, né? Que alerta a gente para a questão da necessidade de levar esse feedback, assim, até a população em si. Porque é aquele velho ditado que diz, né? A mentira predomina enquanto a verdade não chega. E, muitas vezes, esse esclarecimento é que vai de encontro aquilo que está sendo feito, né, João? Com certeza, Chico Neto. Nós tivemos aqui agora, nos últimos 15 dias, outro setor nosso que realmente nos orgulha muito, que é a nossa maternidade, o nosso centro cirúrgico, Chico Neto. E, que nem diz o linguajado, e alguns falaram, esses dias bombou, né? Nós tivemos um dia aqui de parto, nós tivemos oito partos no município. E, às vezes, a gente tinha isso aí no período de 15 dias. Nós tivemos um dia. Na terça-feira, tivemos mais, sábado mais seis, ontem mais cinco, anteontem mais cinco. Isso só cesareano, fora os normais. Meu Chiquinho, a gente está tendo em média de 40 a 50 partos no município por mês. Entre cesáreo e partos normais, e fora outros procedimentos obstétricos. Isso, para nós, nos orgulha muito. É um serviço que tem dado certo, tem sido uma... Que muita gente dizia que não iria funcionar após a eleição. Que era um serviço eleitoreiro, né, assim, Chico? Haja pacajuense nascendo aí, né? Haja pacajuense nascendo. E a gente está, pelo contrário, estamos intensificando mais ainda esses atendimentos. Para provar que as nossas ações são contínuas e são voltadas para o atendimento à população. Não visando um foco político, um foco determinado para certo período. Não, de maneira de uma. Há disso aqui mil vezes e vou dizer mais uma vez. Nosso foco é o melhor atendimento à nossa população, melhor qualidade, tudo de melhor. Quando não estiver dando certo a questão de um profissional médico estiver atendendo mal, reclame na ouvidoria, para que esse profissional possa ser chamado a atenção. E se continuar rotineiro, até trocar esse profissional. Para a gente não manter nos nossos quadros. Mas se não chegar para nós, preferir que reclame entre uns outros, vai continuar o profissional atendendo. Por quê? Porque não chega para a direção, não chega para a ouvidoria. E vai ter... Para mim, ele vai estar atendendo ótimo. Porque não chegou nenhuma reclamação. Então eu tenho que manter esse profissional. Mas se chegar com constância, a gente tenta corrigir. Chama. Pergunta o que houve, analisa a situação. E se não tiver jeito, se troca o profissional. Obrigado, João. Um abraço, Chico Neto. Um abraço a todos. Um abraço, amigo Alex. O diretor da unidade, José Maria Filomeno Gomes, no caso, o Hospital de Pacajus. O diretor João Carlos. Conversando com os amigos do programa Ponto a Ponto, acho que é, repito, muito importante esse contato diário para que a gente possa levar a informação verídica e precisa para quem esteja assistindo a essa matéria, aqui pelo Grupo Liberdade de Comunicação. Foram essas as informações. Com imagens de Samuel Vitor, Chico Neto, para o programa Ponto a Ponto na TV.